Olha só, muita gente entra na UFG como estudante, mas ainda tem dúvidas sobre qual profissão vai seguir. Por isso, a universidade acaba tendo um papel importante também em ajudar essas pessoas a se encontrarem, a se realizarem pessoalmente e profissionalmente. É o caso do Lucas, o nosso participante de hoje, no quadro Vida no Campus. Desde criança, desde a época do ensino médio e talvez até antes, eu tinha o costume de vir aqui em Goiânia e tinha um sonho de estudar aqui na UFG. E eu entrei pelo vestibular tradicional, quando eu entrei foi o último ano do vestibular tradicional, em 2014. Bom, desde criança eu sempre sonhei que queria fazer engenharia mecânica, mas na vida real eu percebi que eu era um agrônomo. Então, às vezes, a gente quer muito alguma coisa, mas não é aquilo que a gente precisa. E aqui dentro eu percebi isso logo no primeiro período. Às vezes eu fiquei meio incerto, né, de estar tudo muito novo, mas à medida que o tempo foi passando eu realmente tive a certeza de que agronomia era o curso que foi feito para mim. Então, hoje eu estou decidido, é o que eu gosto, é o que eu quero seguir em frente. Desde o primeiro período, desde o início, acho que o mais importante foram as amizades e o networking realizado, tanto com os outros alunos, com professores. A experiência com a monitoria, com o projeto de pesquisa que eu também participei, foram muito válidas. Esse tempo de estudo aqui na UFG me trouxe bastante aprendizado, bastante amadurecimento, porque, de qualquer forma, são quatro anos, e em quatro anos acontecem muitas coisas que trazem um amadurecimento. E as pessoas que a gente conhece, a troca de ideias com os professores, faz você ter mais certeza do que você espera para o seu futuro profissional. Descobri que a agronomia é um curso para a vida, porque eu formo profissionais completos. E eu gostaria de agradecer as amizades dos professores que eu fiz aqui dentro, a professora Vera, do projeto de pesquisa, da monitoria, o professor Alisson, do grupo de estudo, e todos aqueles que ajudaram para o meu crescimento e para o meu aprendizado. Meu nome é Lucas Rezende, eu faço agronomia na UFG, e atualmente sou monitor de morfologia vegetal. Música